Oi gente, vocês lembram de mim? Não né? Eu sou aquele paralítico que desceu pelo telhado Quatro amigos me pegaram, me levaram até Jesus Hoje eu tô de pé E eu vim contar pra vocês o que me aconteceu Exatamente naquele dia Prepara o lenço pra chorar Imagina comigo A casa lotada Todo mundo concentrado Jesus tava pregando E eu do lado de fora escutando Estava em cima desta cama Já há tanto tempo Meu sonho era ser curado Mas sozinho não vou conseguir De repente nas quatro pontas da minha cama alguém pegou E do chão me levantou Eu me lembro Nem meu nome perguntaram E da porta eu vi que fui me aproximando Mas pra passar não vi ninguém deixando A esperança estava tão longe de mim É, naquele dia Logo amarraram uma corda na minha cama E com seriedade um ao outro chama Ó, vamos levá-lo por cima do telhado Dois ficam embaixo Dois ficam embaixo segurando pra cama não cair Os dois que são mais fortes então vão subir De segura paralítico pois nós vamos ali Cama balançando Cama balançando E quem estava em cima me puxando Enquanto me puxava o vento até soprava Mas quem estava embaixo a minha cama segurava Bem devagarinho eu fui subindo Alguém até disse Olha, ele tá caindo Mas com muito cuidado eu fui puxado Quando me dei por conta Já estava em cima do telhado Que isso? Eu não tô entendendo Por que vocês me trouxeram aqui E me disseram Fica calmo Quando o homem fecha a porta embaixo Deus abre a porta em cima Foi bem assim Uma telha começou a tirar Duas telhas colocou pra lá Mediu e viu que a minha cama dava pra passar Os dois que estavam embaixo subiram pra ajudar Devagarinho minha cama vai descendo E os meus olhos de lágrimas estendam De frente com Jesus A minha cama está E todos meus pecados Ele vai perdoar Os pares deus começam a razoar Quem é esse? Pra pecado perdoar Me dá a mão Para que saibas que eu posso perdoar Pega a tua cama Levanta Meu osso estralou O nervo esticou A força me chamou A graça me abraçou O fares eu calou Jesus me restaurou Me colocou de pé e disse Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Jesus me levantou Me desatronfiou Agora eu tô de pé E vim testemunhar Esta é minha cama Foi ele que me mandou andar Repare Mesmo estando em cima Pra eu receber Eu tive que descer Vocês cantando descer Vamos lá Pode ter dinheiro Mas tem que descer Teu carro é de luxo Mas tem que descer Tua casa é uma mansão Mas tem que descer Tais em cima do telhado Mas tem que descer Tu pode ser bonito Mas tem que descer Tu pode ter diploma Mas tem que descer Já estás estruturado Mas tem que descer Pra receber milagre Tu tem que descer Desce tua casa Ele vai salvar Desce a tua saúde Ele vai renovar Desce que a oportunidade Ele te dá Desce que ele já Começou te levantar Desce que é novo Sobre você veio Desce que é um som Pra que ele tem Desce que a fofoca Por terra cairá Veja que o inferno Começou a recuar Desce no gesto Desce na oração Desce vigiando Desce adorando Enquanto você desce Meu Deus tá trabalhando E os invejoso Já estão se perguntando Como conseguiu Como garantiu Como ele andou Como alcançou E você vai dizer Tenho um segredo Só vocês Pra subir tem que Muita gente Muita gente, pouca voz Só tô ouvindo esse lado Cadê esse lado? Vamos lá de novo Pra subir tem que Aonde foi isso irmão Alisson? Foi em Caparnão Aplaudem a Jesus e o mar